Lá, 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 lá... Lá, lá, lá... Lá, lá, lá... Você é a culpada No meu sofrimento Dia e noite é um tormento O meu viver Maldito momento Que acreditei Nos seus beijos Para depois me deixar Ao léu Na vida sofrer Eu não consigo Me libertar do seu ingrato amor O meu viver Por sua culpa Eu martírio de dor Lá, lá, lá... Lá, lá... Assim vou vivendo Seguindo o meu caminho Colhendo espinhos Com minha alma ferida Eu sei que um dia Você há de encontrar Me libertar Um alguém Que também Lhe faça sofrer Assim na vida Eu não consigo Eu não consigo Me libertar do seu ingrato amor Com meu viver Por sua culpa Eu martírio de dor Amém